Bem pessoal, um problema sério e grave com a Coronavac porque tem quase 10 meses sem serem produzidas porque o governo brasileiro ele reduziu a solicitação ou não tem um contrato pedindo para ser produzido novas doses de Coronavac apesar da Coronavac ser uma opção muito interessante, tem sido muito utilizada em situações como a população pediátrica então se você for no posto hoje já começa a ter falta da Coronavac Ah Júlio, mas só 10 meses depois é porque o Butantan produziu muita Coronavac, então tinha um estoque interessante como acabaram os contratos realmente parou de produzir, agora que a gente vai ver a falta e a Coronavac vai fazer uma falta muito importante nessa população, o uso da população pediátrica ainda mais que ele foi aprovado agora, então muito provavelmente o que a gente vai ver vai ser essa pressão que vai acontecer porque as pessoas não vão encontrar a Coronavac, vão ter crianças que podiam estar tomando Coronavac e as pessoas vão começar a vir essa demanda, isso é curioso porque normalmente é assim né tem a questão do insumo que tem que vir, aí compra o insumo, aí produz e tal quando as pessoas sentem a falta, normalmente demora, nesse caso 10 meses imagina você produzir porque teve uma cúmula, uma produção muito intensa né, e realmente houve mudança da política então a Pfizer dominou né, com a AstraZeneca também, nada de equivocado quanto a isso né são escolhas, são opções, mas inclusive o grande problema que a gente fica preocupado é como a Coronavac ela encaixa em situações bem interessantes, como é o caso da população pediátrica que foi aprovada agora, aí agora que vai ter necessidade por aprovação e mais crianças tomando e tal parou de produzir há 10 meses e não tem, por isso que a gente fala a importância do Brasil quando ele tem tecnologia, que ele começa a produzir uma coisa e muda qualquer coisa da política e para de comprar ou de solicitar toda aquela tecnologia, toda aquela maquinário que tinha, pessoal ele começa a se desmobilizar, desorganizar, aí quando precisa novamente aí tem um atraso na produção tudo isso e as pessoas que estão hoje né, precisando do reforço da vacina, precisando da Coronavac e não tem a Coronavac então esse é um problema sério, acredito que vai ser resolvido em breve porque a Coronavac tem um papel ainda muito importante na vacinação eu fiz um vídeo meses atrás falando sobre isso, muita gente achando ah, Júlio, mas não está sendo tanto utilizado e tal são situações como essa, então quando você tem várias opções tecnológicas, isso que é interessante você consegue encaixar dentro de cada cenário, tá bom? espero que tenha ajudado, quando voltar a produzir ou fechar novos contratos, tudo isso eu faço vídeo também com você, agora é notícia chata, notícia triste porque falta de Coronavac um abraço